Quarto do dia galera, esse é o quarto, solta chapéu, solta, 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 ele pegou com raiva, solta, 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 por favor, aí, pronto, olha, soltando para a natureza, 26 do 2, 2022, quarto do dia, chapéuzinho na pegada. Tchau e obrigado, melhor da temporada e toda a galera de todos os grupos que eu participo.